Música O Senhor é quem me está chamando Quem querido me procurar Almas que no mundo vão chamando Sem as almas que eu participar Adeus, Adeus Dove o caminho pra não entrar Adeus, Adeus Se a reina vem ao meu lugar Outra terra este aproximando Com certeza que eu me cantou Faz o amor do céu do nosso amor Toda a última vez eu estou Fala Adeus, Adeus Toca-me com nada no seu mar Fala Adeus, Fala Adeus Se a reina vem ao meu lugar Pois são os que vão respirando Sem ter esperança de ouvir a Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus nos entrega para o céu Amo Adeus, Amo Adeus Dove o caminho pra não entrar Amo Adeus, Amo Adeus Se a reina vem ao meu lugar Se a reina vem ao meu lugar Se a reina vem ao meu lugar Bebem os trabalhos, serão finos Pensam que o amor vai nos deslutar Que Jesus nos salvará sem fim Amo Adeus, Amo Adeus Estas flores que eu vou mostrar Amo Adeus, Amo Adeus Toca-me com nada no seu mar Amo Adeus, Amo Adeus Se a reina vem ao meu lugar Amo Adeus